Música Nem só de jogo bom vive a E3 É, tem sempre aqueles jogos que você olha quando eles anunciam Todo mundo anuncia com tanta pompa, com tanta felicidade E você olha pro trailer que eles passaram e você fala É isso mesmo? Você tem certeza que é isso que você vai lançar? É isso mesmo? É isso que você tá gostando? E a gente acaba tendo jogos meio bostas assim na E3 Que a gente tem que lidar com os próximos anos E tem que entender, tentar entender mais ou menos como funciona a cabeça de quem quis lançar aquela bomba, né? Mas é isso que a gente vai trazer pra vocês aqui hoje Os 5 piores jogos da E3 2019 Lembrando pra vocês que eu não sou vidente Então eu não tenho como saber se o jogo vai ser realmente ruim Então o que a gente tá julgando aqui é mais um jogo que não impressionou O jogo que decepcionou a gente e tal Que a gente olhou e falou É só isso mesmo, é isso A gente tava esperando muito mais Então é mais, eu vou botar aqui piores Pra chamar atenção no título do YouTube, tá? Porque o YouTube chama visualização Mas é mais como se fosse um top dos jogos que decepcionaram Misturado com jogos ruins e tal Então é uma, é meio misto aqui, tá galera? Não fiquem bravos O primeiro jogo da nossa lista Esse é ruim mesmo Que é o Gears Pop Esse eu não preciso falar muita coisa Gears of War é uma franquia cheia de sangue Cheia de tripas Cheia de monstros horrorosos E tristeza E eles botaram o Gears Com um negócio meio cartunesco Com uns bichinhos Com a cabeça gigante Aqueles bonecos feios Que lançam e tem uns olhos esquisitos E tem um gatinho que explode E não tem nada a ver com o Gears, né? Convenhamos Não tem nada a ver com o Gears Não entendi qual foi a ideia De eles colocarem isso Já anunciaram no E3 do ano passado Voltaram no E3 aí Com essa ideia de novo E olha, eu não sei Eu não tô com a mínima vontade De mostrar o gameplay É um jogo mobile Eu sei lá Eu quero mais É que tudo se exploda Com a granada do Gears Igual o gatinho do trailer O segundo jogo da nossa lista É ele Contra É, pessoal Uma das franquias mais clássicas Da história dos videogames Contra Clássico Da Konami Que tem 1, 2, 3, 4, 5 Tem uma porrada de jogo do Contra E sempre foi muito clássico Mas nos últimos anos Desde que a gente tava Sei lá No Playstation 2 Eu acho Desde a época do Playstation 2 Não sai um jogo decente Do Contra Eles tão com uma dificuldade Grande De adaptar essa franquia De 2D De tiro 2D Pra nova geração E parece que vai continuar Essa dificuldade Porque o que eles apresentaram No E3 Tava todo mundo com muita esperança Que seria um jogo bom E tal Mas o trailer foi bem decepcionante Voltaram um panda ali Voltaram um negócio Sei lá Me parece que mudou um pouco Do estilo Do que a gente tá acostumado Com soldados lá Baseados no Rambo No Exterminador No Exterminador Futuro Não, né No Schwarzenegger E no Rambo Que eram os personagens Que eram baseados Então, sei lá Ficou um negócio meio estranho Eu achei meio Sei lá Broxante E o gameplay também Parece ser esquisito É aquele gameplay Em terceira pessoa Não é 2D Eu acho que se eles tivessem mantido O jogo em 2D Pega aí um estúdio indie Tem muitos estúdios indie Fazendo jogaços em 2D Com perspectiva de 2D Então, pega um desses estúdios indie Muitas eles botarem Umas ideias novas Nesse conceito do contra E fazer uma parada diferente Mas ao invés de fazer Esse negócio aí Que tá muito genérico Tá muito estranho Tá feio, galera Tá feio O terceiro jogo Da nossa lista É Não é bem o jogo Na verdade Na verdade É o fato Do Splinter Cell Do Sun Fischer Ser apresentado No SC3 Apenas Num jogo mobile Como sendo Um personagenzinho Do joguinho De celular Da Ubisoft Isso Me deixou muito bravo Me deixou muito nervoso Eu adoro A franquia Splinter Cell E faz muito tempo Que a gente não tem Um jogo bom da franquia Teve aquele blacklist Lá Não lembro É black alguma coisa Eu não lembro o nome Acho que é blacklist Que teve aí Foi o último que saiu É razoável Mas não tem nada Não faz jus Aos 3 primeiros jogos Da franquia Que são excelentes E eu queria que eles Voltassem com isso Vendo que aí O negócio de stealth Tá meio que voltando A moda E eu esperei Que o Sun Fischer Fosse aparecer no SC3 Não apareceu Na verdade ele apareceu Mas apareceu Num joguinho mobile Olha Ubisoft Estou decepcionadíssimo Muito bravo E eu espero Que vocês façam Uma coisa melhor Aí no futuro Com o Sun Fischer Porque senão Ficarei muito bravo Mais do que eu estou No momento Por favor Parem de matar Esse personagem Tragam ele de volta A vida O Sun Fischer Merece viver Não merece ter o mesmo destino Que o Snake teve Por favor O quarto jogo Da nossa lista É o jogo Do Avengers Sim Opinião polêmica Minha aqui Nesse vídeo Mas eu fiquei Totalmente decepcionado Com esse jogo Do Avengers Ainda mais Quando falaram Aí pô O jogo dos Vingadores Vai vir aí A Square Que tá fazendo Já fiquei empolgadaço Falei pô Vai ser um bagulho Meio RPG Como você vai controlar Todos os Avengers Ao mesmo tempo E tal E aí mansal Esse trailer Que ficou Sei lá Não parece ser Um jogo horroroso Mas parece ser Um jogo Bem meia boca Bem simples Mais ou menos A gameplay Que lançou também Parece ser Bem mais ou menos Bem focado mais Na história Do que no gameplay Em si E tal Sei lá Eu tô meio decepcionado Com isso aí Não achei Que vai sair Uma coisa tão boa Assim Tão boa Que a gente tava esperando Dessa Dessa propriedade Sei lá Cara Eu Olha Eu não sei o que falar Eu só estou Decepcionadíssimo Com o que eu vi Na E3 Tomara que eu esteja errado Né E o quinto jogo Da nossa lista Só podia ser ele Battletoads Outra franquia Excepcional E histórica No mundo dos games Battletoads Vem aí sempre Sendo um dos Jogos mais difíceis Da história Todo mundo Bota esse título Pra ele E ele também É um jogo divertidíssimo Bem legal De você jogando Batendo com os sapinhos Lá nos caras E faz tempo também Que não saiu um jogo bom Da franquia A gente teve aí A última participação deles Foi lá no Killer Stink Né Que tem um personagem Que você pode utilizar Que é um dos sapos E eles lançaram assim De novo Não parece ser um jogo ruim Tá galera Parece ser um jogo legal De você sair batendo Nos carinhas Como tem que ser o Battletoads Só que o estilo gráfico Que eles utilizaram Foi broxante Foi broxante É a palavra que eu preciso usar aqui Eu sei que é um pouco De baixo calão Mas foi broxante Porque você olhou aquilo E falou Ah sei lá Battletoads sempre foi meio É meio grosseiro Sabe Nunca foi um negócio Muito bonitinho E tal E ele tá muito bonitinho Ali ele tá meio Sei lá Desenhinho da Nickelode Um desenhinho da Disney Channel Não tá muito legal Não tá parecendo o Battletoads Não parecendo um negócio Grosseiro Que o nome dos personagens É espinha É cravo É um nome Meio nojento assim E quando você vê Isso na tela ali Não tá muito bem representado Tá um negócio muito bonito Muito legalzinho Muito desenho Do horário nobre Pra passar na TV Globinho Então sei lá galera Eu não tô Não tô gostando nada disso De novo O jogo parece ser legal Parece ser um beat'em up Jogo de porradaria divertido Mas o estilo gráfico Me tirou completamente do jogo E esse é um dos fortes Do Battletoads Ele sempre foi um jogo Bem diferente Bem único Nesse quesito E isso realmente Eu acho que Sei lá Me decepcionou Demais Com uma das franquias Mais legais Da história dos videogames Mas é isso aí pessoal Essa aqui foi a minha lista Dos cinco piores jogos Da E3 Lembrando né Que é piores Só no título Pra eu poder chamar A visualização Por favor Me entendam Tá Eu estou sendo honesto Com vocês Não é porque os jogos Aqui são horrorosos Até que não teve É difícil ter jogo Horroroso na E3 Bem difícil Mas agora Eu quero saber A opinião de vocês Que jogos vocês acham Que faltaram Aqui nessa lista Teve algum jogo Que te decepcionou Mais dos que estão aqui Ou algum que eu nem Pensei em colocar Que você também Ficou decepcionado Deixe aí nos comentários Quero saber a opinião De vocês No mais era isso Por favor não esqueçam De deixar aquele Joinha maroto Pra gente aqui Na divulgação De seguir As nossas redes sociais E também De se inscrever No canal E acompanhar Todo outro conteúdo Que a gente faz Aqui no canal Da Joinha Videogames Beleza No mais é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também There it is Um abraço pra todo mundo